O que ele quer é saltar Na ursinha da Maria Olha uma outra qualquer Porque o meu ursinho gosta de tudo o que é mulher O meu ursinho quereca é uma simpatia O que ele quer é saltar Na ursinha da Maria Olha uma outra qualquer Porque o meu ursinho gosta de tudo o que é mulher Um dia uma cura Diz-me o meu filho Ó Zé, dá-me o teu luxo Deixo-me dormir comigo Ó filho, posso dar Mas de muito cuidadinho Não vais-te apertar No vais o meu ursinho O meu ursinho quereca É uma simpatia O que ele quer é saltar Na ursinha da Maria Na ursinha da Maria Olha uma outra qualquer Porque o meu ursinho gosta de tudo o que é mulher O meu ursinho quereca É uma simpatia O que ele quer é saltar Na ursinha da Maria Na ursinha da Maria Olha uma outra qualquer Porque o meu ursinho gosta de tudo o que é mulher Eu gosto muito de ter Um ursinho assim com o mel E a Maria já me disse Que também queria teu Mas eu te posso dar Ó Maria, um jeito E tu podes levar Contigo o meu ursinho O meu ursinho quereca É uma simpatia O que eu quero é saltar Na ursinha da Maria Na ursinha da Maria Ou numa outra qualquer O meu ursinho gosta de tudo o que é mulher O meu ursinho quereca É uma simpatia O que eu quero é saltar Na ursinha da Maria Na ursinha da Maria Olha uma outra qualquer Porque o meu ursinho...